No segundo dia do Meio a Meio de 2013, evento produzido pelo Programa de Educação Tutorial da Escola de Comunicação da UFRJ, oficinas foram realizadas na Casa da Ciência com os coletivos Meu Rio e Mídia Ninja. Eu estou aqui com o diretor de comunicação do Meu Rio, André Cano. E, André, você pode falar um pouco sobre o Meu Rio e qual foi a principal conquista que vocês tiveram ao longo da trajetória? O Meu Rio é uma rede de mobilização que hoje agrega a participação popular de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. E, ao longo desses dois anos de trabalho, o Meu Rio teve diversas vitórias. Uma das mais emblemáticas, conhecida de muita gente, porque muita gente participou dessa mobilização, foi a mobilização em defesa da Escola Friedenreich. A escola que seria demolida pelo governo do Estado para as obras do Complexo do Maracanã. É uma demolição que era muito questionada pela própria comunidade acadêmica e que se manteve de pé através da mobilização das pessoas, pais, alunos e professores daquela escola e da ajuda de milhares de cariocas que acharam que era uma causa justa e defenderam a ideia da permanência da escola que está lá e vai ficar lá, agora tombada, pelos vereadores da Câmara Municipal do Rio. E o ativismo online, você acha que é uma tendência que já vinha crescendo ou é algo que foi muito provocado pelas manifestações que ocorreram em junho e julho e pode ser que ocorra algum esvaziamento desse tipo de plataforma? É interessante, em junho, um dos motes das manifestações era que as pessoas deveriam sair da internet e ir para a rua. Muita gente estava com esse cartaz e com esse grito, né? Vem para a rua. Só que a gente entende que a própria possibilidade das manifestações que aconteceram nas ruas, ela houve por conta da possibilidade de agregar as pessoas na internet, de as pessoas se verem. É na internet que as pessoas viram que elas não estavam sozinhas e depois foram se descobrir ainda mais juntas e de forma mais coletiva nas ruas. Então, o que a gente entende é que o ativismo online ele é uma complementação importante do ativismo que se dá na rua. São duas coisas que não deveriam ser separadas, né? Mas deveriam caminhar juntas, porque no final das contas elas querem a mesma coisa, uma mudança e uma transformação na sociedade. Muito obrigada. Ivete Silva para o TJFRJ. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.